Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Vídeozinho intimista gravado aqui no cantinho do meu quarto, enquanto o nosso cenário aqui de gravações intimistas não fica pronto, que Panda tá estudando lá no escritório. E eu vim bater um papo com vocês sobre Virgin River. Pros íntimos, River Rivers, essa série que eu assisti sozinha durante essas últimas semanas, consumi as quatro temporadas que estão na Netflix de uma vez só e prometi que eu faria esse bate-papo com vocês. Se vocês quiserem uma live comentando também sobre Virgin River ou River's Rivers, já deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que é fã tanto dos livros quanto da série. Então bora papiar! Agora que eu vi que tá cortando aqui minha cabeça, que o enquadramento tá meio zoadinho, mas vai ficar assim mesmo, tá, gente? Porque, como eu falei, esse vídeo aqui é mais intimista, ele é mais pra bater papo mesmo, porque é uma série que não tem como você fazer um grande review, mas tem como a gente dividir aqui um pouquinho das nossas experiências juntos, consumindo esse tipo de série gostosinha. Série de conforto, série pra descansar e aliviar a nossa mente. Com tanto conteúdo de explodir cabeças, de teorias, de ficar encaixando numa timeline gigantesca às vezes, é bom a gente dar play numa série que seja só pra você curtir e relaxar e não se estressar muito. E Virgin River é exatamente esse tipo de série. Eu andei dando uma pesquisada, porque eu vi que era baseada em livro, mas eu não entendia muito bem como que era essa história nos livros, né? E quantos livros eram. E aí eu descobri que Virgin River, na verdade, é uma coleção, parece que tem 21 livros lançados até agora, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, e que nem todos os livros são protagonizados por Jack e Mel, por exemplo. A gente tem... parece que eles estão, tipo, no primeiro livro, e o restante é sobre outros personagens. Enfim, não entendi muito bem. Cada hora eu li um negócio de um jeito, então quem já leu Virgin River, quem já leu essa coleção de livros de romance, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual foi a sua experiência com essa história. Quando eu dei play em Virgin River, eu imaginava que fosse uma série clichê, realmente, de romance, e que eu não fosse me estressar em momento algum, que fosse ser uma parada meio Gilmore Girls, sabe? Eu curti ali uma paisagem, uma cidadezinha do interior, esse climinha outonal e de inverno. E eu gosto tanto, e eu tenho certeza que muitos de vocês que deram play nesse vídeo também curtem. Cara, eu me estresso, né? A gente se estressa em Virgin River, porque é muita treta acontecendo naquela cidade, pra começar que não tem xerife naquela cidade, então é uma confusão adoidada, acontece de tudo naquele cantinho. A trama Mel e Jack, ela se torna, assim, a terceira coisa mais importante na história. Ela não se torna a sua preocupação constante, porque é tanta coisa acontecendo o tempo todo, aquele negócio da madeireira, o negócio do Braid, aí tem o negócio dos assassinatos, o negócio da Paige com o Christopher. Eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo essa maluquice com essa menina que vai e volta da história o tempo todo? E aí, do nada, mete uma trama de câncer, a Lily morre, do nada, brota a filha da Lily. E eu fiquei, meu Deus, gente, o acidente da Hope na quarta temporada. Eu fiquei, o que que tá acontecendo? Ah, vai ter spoiler. Bom avisar, né? Vai ter spoiler das quatro temporadas nesse vídeo. Do nada, tem o acidente da Hope, e eu fiquei preocupadíssima, porque ela ficou a terceira temporada inteira sem aparecer. Eu falei, ferrou, essa mulher morreu de Covid, morreu de sei lá o quê, não sei em que momento foi gravada a terceira temporada. Fiquei desesperada. Fiquei tentando, alguém sabe por que ela não participou da terceira temporada? Eu fiquei realmente preocupada com essa não participação dela, e depois ela volta super debilitada. A Hope vai morrer, gente? Pelo amor de Deus, já alivia meu coração aí, contando isso aqui nos comentários, pra quem lê o livro, sei lá, gente. A Hope aparece, ela morre, ela tá viva, tá com dó, que casaram bonitinho lá na pousada como eles queriam. Eu fico nervosa com essas coisas. E aí, quando termina a quarta temporada, mais uma explosão de cabeça que eu falo já. Não tô pronta pra falar disso ainda, não. Porque eu dei um grito no Instagram lá, quando eu terminei, e depois eu vim aqui gravar o vídeo. Porque eu fiquei assim, tá acontecendo com essa série? Não era uma série clichê fofa? Por que que eu estou aqui desesperada, sem saber o que vai acontecer? E pior, por que que só tem quatro temporadas na Netflix? Como vocês aguentaram ver essa novela louca, uma temporada por vez? Eu sei que já tá confirmada a quinta e sexta temporada, mas eu tô desesperada já, pra saber a continuação do final da quarta temporada. Porque é desesperador aquilo ali. Disseram que era leve, mas não é. É uma maluquice essa história. E eu tô aqui, ó, agora no Google, pesquisando livros de Virgin River, pra ler. Que eu preciso saber como que é essa história. Mas eu já vi que tem várias diferenças aqui. Eu achei um post, e aí eu vou dividindo com vocês, porque, como eu falei, esse vídeo aqui é live is relaxed, batendo papo com as amigas. A morte do Mark, por exemplo, que eu vi aqui. Eu no Google. Quais as diferenças de Virgin River? A morte do Mark, eu vi aqui, e no livro, ele morre num assalto de uma loja. E aí ele morre com a... Olha essa frase, gente. Que coisa porosa. Ele morre carregando a tristeza de não poder ter tido o filho que eles tanto queriam. O Mark e a Mel. O cara morre num assalto. E a série transformou a morte do homem na culpa da Mel. Botou na conta dela essa história. Eu fiquei horrorizada que a série optou por dramatizar, colocando a responsabilidade da morte do homem nas costas dela. Porque ela se considera culpada. É a família dele, né? Considera ela culpada também. Eu fiquei horrorizada com essa mudança, porque isso é o tipo de coisa que não se faz. Como é que você muda a história de um jeito desse? Fiquei nervosa bem aqui com isso. E aí o que tá aqui? Relação entre Doc e Hope. Tá dizendo que a Hope contrata a Mel pra ir realmente pra lá. No livro, ela é mais séria do que na série. Na série, ela é mais... Meio louquinha assim, meio engraçada e tudo mais. Aí tem umas diferenças da Charmaine aqui também, mas eu não entendi muita coisa. Mas tem umas diferenças aqui de que a Charmaine, ela é uma parte importante da história. E eu fiquei... Não gosto muito da Charmaine. A Charmaine irrita vocês, porque assim, eu passei quatro temporadas, quer dizer, eu passei, sei lá, duas temporadas, torcendo pra não serem filhos do Jack. Esses gêmeos. Torcendo muito. E aí chegou uma hora que eu falei, ah, prescreveu, né, gente? Não tem muito o que desejar mais desse negócio, porque já foi, já tá tendo chá de bebê, tanto faz. Eu tô torcendo aqui a troco de nada, né, pra esses filhos sumirem da vida do Jack. E aí quando terminou a quarta temporada, que literalmente a última informação é a idiota da Charmaine dizendo que não são filhos do Jack, eu falei, meu Deus, mas vai com Deus, gêmeos. Mas vai com Deus pra outra série. Some de Virgin River, porque que ranço que eu tinha de Charmaine e dos filhos de Charmaine, vocês não? Mas eu torcia pra eles irem com Deus o tempo inteiro. E aí quando eu desisti, foi com Deus. Fiquei nervosa. E um ponto aqui que eu achei crucial pra eu ver aqui o livro, muito em breve, que é, os livros são mais hot do que a série. Aqui dizendo que a obra original é voltada pro público adulto, enquanto a série tem classificação de 14 anos e faltam cenas quentes. Vou dizer pra vocês uma coisa, o hot da Mel com o Jack é horroroso. É amorzinho romantiquinho, né? Eu prefiro o hot da irmã do Jack com o Brady. 10 de 10 aquele hot ali, eles dançando naquela cena lá maravilhosa. Inclusive, teve um comentário que eu recebi no inbox lá no Instagram, muito. Era uma galera dizendo que não curtia muito Virgin River, que a primeira e a segunda temporada foram boas, depois a terceira ficou lenta e aí muita gente deu uma pausa. Ó, minha opinião sobre isso, assistam as temporadas em sequência, porque eu acho que talvez assistindo anualmente, você sinta que a história não tá caminhando. Mas, assistindo tudo em sequência, eu me vi numa montanha russa subindo. E quando eu comecei a descer, foi no final da quarta temporada, quando falou assim, os filhos não vão seus. Aí parou assim, ó, porque agora eu tô esperando a quinta temporada, entendeu? Eu fiquei bem nervosa nesse final. E eu achei que o roteiro teve uma crescente desde a primeira temporada até a quarta. Então, não me senti desconfortável em momento nenhum com ritmo de história. Eu achei incrível. Inclusive, a galera que mandou mensagem também no Instagram dizendo que eu ia amar o episódio do festival medieval nessa quarta temporada está certíssimo. Inclusive, Panda Mendes, Fifi, de Rivers Rivers, veio para assistir esse episódio na hora que ele começou. E ele amou também. E a gente ficou falando, cara, como seria legal se isso estivesse aqui no Brasil e em todas as cidadezinhas. Seria incrível. Porque que cidade empenhada para fazer um negócio bonitinho, né? É impressionante. E a gente ficou aqui fofocando super sobre Rivers Rivers em diversos momentos. Inclusive, Rivers Rivers é a forma carinhosa que a gente passou a chamar a série. Mas agora eu estou vendo que escrever no Instagram é mais fácil do que ficar falando o tempo todo Rivers Rivers. Enfim, quero dizer que agradeço demais a recomendação de todo mundo que falou para eu assistir essa série. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre essa série, deixa aqui nos comentários. Porque assim, eu só quis fazer esse vídeo dizendo que eu amei, estou apaixonada e que tem duas séries que vocês indicaram lá no Instagram para eu assistir como série conforto depois de Rivers Rivers. A primeira é A Imperatriz que a gente está quase acabando já. Faltam dois episódios só. É super rapidinho a série e a gente ainda está vendo espaçado aqui nesses dias. Faltam dois episódios e aí provavelmente esse vídeo vai ser Eu e Panda porque esse ele quis ver muito, né? Negócio de Breed. Então a gente curte esse tipo de série. Então ele está assistindo A Imperatriz comigo e aí vai ter vídeo nosso aqui no canal também. E outra série que vocês me recomendaram como série conforto é Doces Magnólias. Então darei play em Doces Magnólias para curtir essa recomendação de série conforto de vocês. E eu também estou assistindo A Rainha Serpente no Lionsgate Plus que, né? The Serpent Queen que é muito legal. Eu estou assistindo bem devagarzinho. Também é série conforto para mim que é daquela sequência de The White Princess The White Queen e eu preciso fazer vídeo sobre The Spanish Queen que eu não terminei ainda e eu preciso fazer esse vídeo para vocês. Então é isso, gente. Antes da maratoxinha natalina começar esse ano porque sim, teremos maratoxinha natalina com filmes natalinos para vocês. Claro que eu ia voltar a trazer esses vídeos super fofos de séries super fofas e conforto do nosso coração que a gente tanto ama, né? E para a galera que está aqui assistindo esse vídeo e que é do clube de leitura saiba que ele vai voltar muito em breve. A gente precisava desse segundo semestre para reorganizar o nosso trabalho aqui internamente. Eu e o Panda então eu dei uma pausa nas leituras até. Eu estou lendo só fogo e sangue ponta da série Casa do Dragão lendo e relendo várias vezes mas saiba que já já o ritmo desse canal volta a ser aquele ritmo gostosinho com esses momentinhos aqui íntimosinhos com histórias mais gostosinhas e lentas e leves que não tem grandes exigências e que só esquentam e acalentam o nosso coração de fã. Obrigada por estar aqui se você por acaso chegou aqui aleatoriamente se inscreva aqui no canal eu prometo para você que vai ter muito conteúdo legal para você se divertir e curtir junto com a gente todos os dias. Beijos e coloca aqui seus comentários do que você quer que eu responda sobre Virgin River que eu faça um segundo vídeo respondendo só as perguntas de vocês sobre a série alguma opinião que vocês queiram saber sobre a série que eu tive aí ao longo dessa minha jornada de quatro temporadas Tchau!